O Fundo de Financiamento Estudantil FIES terá mudanças no processo de seleção de alunos. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Boa noite a você e a todos. Bem, as mudanças valem para a seleção dos estudantes que vão receber o financiamento estudantil a partir do segundo semestre deste ano. As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que no ano passado foram em agosto, vão ser antecipadas para junho. Entre as vagas oferecidas pelas instituições de ensino que fazem parte do programa, 60% e não mais 70% devem fazer parte das áreas consideradas pelo governo como prioritárias. E dentro dessas áreas prioritárias, metade das vagas deve ser para cursos na área de saúde, 40% para as engenharias e 10% para a formação de professores. Quando um aluno não puder preencher uma vaga por qualquer motivo, o próximo na lista de espera vai ser chamado automaticamente e vagas que não tiverem procura podem ser remanejadas. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou as mudanças. Nós não vamos abrir mão dos cursos prioritários, que é a medicina, as engenharias e as licenciaturas de formação de professor. Isso é a prioridade do país e a prioridade do MEC. Agora, como a prioridade estava muito rígida, nós estamos dando uma flexibilização para que todos os demais cursos ele possa aumentar o número de bolsas. E entre os cursos prioritários, também nós estamos dando mais bolsas para os cursos que têm mais demanda. No caso, as áreas de saúde, as engenharias e, em terceiro lugar, as licenciaturas, porque esses 20% estão tendo frustração, não tem preenchimento. Bem, o ministro disse também que a prioridade é para cursos com melhor avaliação e afirmou que essas mudanças vão facilitar o acesso dos estudantes ao financiamento estudantil. Todas as mudanças vão exigindo mais qualidade, mais transparência, um critério mais republicano, protege mais o aluno. É muito mais rigoroso o processo de seleção. Agora, nesse rigor, aquilo que é qualidade, nós não negociamos. Aquilo que é procedimento, flexibilização, mais liberdade para as empresas de educação, as faculdades, os cursos poderem melhorar o atendimento da demanda, nós estamos dispostos. Bem, para concorrer ao financiamento estudantil, o aluno deve ter feito uma prova do Enem a partir de 2010, deve ter tirado média de 450 pontos no mínimo, não pode ter tirado zero na redação. Durante o período de inscrições, que passa de cinco dias corridos para cinco dias úteis, o estudante pode fazer mudança na opção de curso quantas vezes quiser. O ministro Aloysio Mercadante assegurou que os recursos para o FIES estão garantidos. E o Ministério também anunciou, José Luiz, novas regras, novos modelos, um novo sistema para avaliação de cursos de nível superior. José Luiz. Obrigado pela participação, Carandine, pelas informações.